Marcos Paulo, bem-vindo ao canal Tima Odrana e Vídeo Vou confessar uma coisa pra vocês Do momento que eu fiz o unboxing, logo que eu desliguei a filmagem Eu fui inventar de voar num quartinho pequeno Olha, eu não sei explicar o motivo, mas No ambiente que eu tava ali Ele só não bateu em mim, agora Onde tinha lugar pra bater, ele bateu Não sei se é o ambiente, não sei o que aconteceu Mas eu fiz, eu filmei aqui dentro do estúdio Aproveitei que as paredes tem espuma E fiz uns testes Quer conferir se funcionou? Se os sensores realmente servem pra alguma coisa? Então acompanha aí o vídeo Música Música Bom Aqui é o... pra ligar o controle Aqui é o comando padrão, né? Pra cima, pra baixo Pra direita, pra esquerda Pra frente, pra trás, pra direita, pra esquerda Aqui no caso é o giro Aqui é pra mudar a velocidade Aqui você aperta pra dar o 360 Você aperta uma vez E depois você diz Pra que lado, né? E aqui é pra decolar Três pilhas pequenas Bem simples mesmo E aqui se ele tiver com tendência pra ir pra esquerda Você dá um aperto nele E bota pra direita E sempre pros lentes do contrário É pra dar uma calibrada nele Pra ligar aqui é bem simples Tem um botãozinho aqui Pronto Ele vai tá assim Então você vem aqui Aí você Pra frente Pra trás Na primeira vez Você vai pegar Esses dois aqui 45 pra cá Agora não precisou Então daqui é só você Botar ele pra voar Que é o que eu não vou fazer agora, né? Vou desligar você aqui Tá vendo? Aí eu venho aqui Seguro Bom Aqui Você viu que ele tem Essa lâmpadazinha que pisca Que é um indicativo Aí eu tenho um sensorzinho aqui Um na esquerda Dá pra ver ali Aqui na parte de trás E na direita do drone Aqui embaixo Desse lado Você pode ver Que ele tem um aqui também, ó Aqui Se for algum tipo de sensor Não tem a mesma função Desses aqui E o curioso é o seguinte Você vai ver na filmagem aí Que quando Eu aproximo o celular do drone aqui Eu consigo ver Essa lâmpadazinha aqui Reagindo Na hora que ele identifica O obstáculo Fica uma coisa Meia roxa assim Como luz negra A bateriazinha aqui É bem simplesinho Bem Pra você brincar mesmo É evidente que você Não vai querer comparar Com Também Não tão simples, né Mas o telo Esse aqui no vento Sofre mais ainda E algumas vezes Não sei se é questão Da luminosidade do ambiente Ele endoidou aqui comigo Mas é um brinquedinho bacana Foi em menos de 100 reais Menos de 15 dias Pra receber E é bem bonitinho Agora fica aí Com O teste aí Depois você diz O que você acha Grande abraço O que você acha Pelo menos o sensor está funcionando. Arrugou o controle ali. Arrugou o controle ali. Vamos ver. Olha o controle ali. Agora eu gosto, né? Ele tem nas laterais. Tem o de baixo também. Só que embaixo eu acho que não é na bateria. Porque ele tem um sensorzinho aqui. Agora isso em alta velocidade é outra figura, né? Eu duvido também ele desvia. Agora lembrando que eu não sei se ele capta nas laterais. Ele vai aqui. Bateria. Eu já tinha brincado com ele um pouquinho ali. Vou só levantar o voo. Está aqui. Vou colocar aqui. Olha. E aí? E aí? Tchau, tchau. Ele tem uma calibração que eu não fiz ainda, disse que se ele tiver com uma tendência para um lado, aí você está vendo que ele está batendo. Bateu ou não bateu? 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 Bateu ou não bateu?